Blog do Chico Pontes, bancada do Esporte da TV 5, bancada da bola da FM 106.5 Em nome da Taquigawa, Verágua, IP Imobiliário, Arasupa, Sesc, Pizza Crec, Crocante, 15 Sabores E CEMEF, Centro Médico da Família, está na quadra de areia do Tucumã Parque Esportivo Paulão Campeonato de Duplas de Futebol Aí, a primeira dupla amarela e azul é o jogo inicial da competição aqui na quadra de areia do Paulão Estão aquecendo, esperando o início aí do árbitro autorizar o primeiro jogo nesta bela manhã de domingo Iniciado a primeira partida Futebol em Aqui no Tucumã, na quadra de areia do Parque Esportivo do Paulão É para garotadas, categorias de base, sub-15, sub-17, aprender as técnicas do futebol Eles são jogadores de futebol Aí, a escolinha do Paulão mais o Closby e Pereira estão promovendo esse evento aqui no Rui Lino Tucumã Muito bem Closby, você não para Futebol agora nesse espaço, futebol, para a garotada aprender a técnica do futebol Exatamente, isso é um lance que teve durante o jogo Que muitas escolinhas, né, quando estão em campeonatos, em copas, a gente vê a dificuldade, né, tanto das crianças como das adolescentes Os próprios jovens de dominar a bola, cabecear, tocar Então, isso é mediante durante um tempo Eu, Paulão, nasci e Paulão Vamos também fazer o futebol e nessas categorias Para eles terem o domínio, né, ter a impulsão Ter o olho onde vai tocar a bola Então, o que é que nós pensamos? Vamos fazer o futebol, né, já que tem profissional, tem adulto já o futebol E a gente fez, né, essa inovação do futebol nessas categorias de base E nesse evento vocês homenagearam o professor Afrânio É, o professor Afrânio é uma pessoa que não é de hoje, né, Chico, é de antes Que ele sempre apoia as atividades, principalmente de comunidades As escolências comunitárias e todos os eventos ele está presente Então, hoje foi o dia de homenagear ele E com muita honra, né, de homenagear uma pessoa que vem há anos Aí no esporte americano E a escolinha do Paulão, juntamente com todos os desportistas Nós homenageamos ele Depois desse evento, o que vem pela frente, Closvis? Ó, já estamos programando Dia 11 de junho Já tem o primeiro encontro da escolinha no futebol de campo Lá em Porto Acre Né, no aniversário da escolinha Chapecoense Então nós vamos fazer esse grande encontro lá em Porto Acre E os maiores detalhes a gente vai falar durante a semana E também estamos com a programação do aniversário do Estado Que todo ano a gente realiza uma atividade A comemoração do aniversário do Estado Aí vai depender É dia 15 de junho o aniversário do Estado Se caso o governador colocar o feriado para uma sexta A gente vai no sábado Ah, tá Ou no domingo Esse torneio Nesse torneio de futebol de grama sintética Aqui no Tucumã No melhor campo de futebol de grama Aqui na Câmara Obrigado, estamos à disposição E se você quiser colocar outros eventos aí Dentro da sua programação A oportunidade é essa É, Chico A gente agradece ao Bloco Chico Pontes A você, a toda a bancada do esporte Que sempre colaborou aí na nossa divulgação Agradecer aos apoiadores Porque sem isso a gente Era difícil fazer essa realização Que é o governo do Estado do Acre A Secretaria Estadual de Educação, Cultura e Esporte Da Prefeitura Municipal de Branco Da Secretaria Municipal de Educação Do Desportista Bistene Uma pessoa que foi através dessa emenda Como deputado estadual Que ele alocou aqui para Escolhendo o Paulão E a gente está realizando as atividades Ao Bloco Chico Pontes A Bancada do Esporte Né, Alam TV E também a equipe da Rádio Difusora Criana Valeu, viu, gente? Entrega para ele Fechou aqui! Valeu!